E aí, seu Jorge, safra boa? Ô, dona Marta, depois que eu coloquei fio de Viu na fazenda, ó, só tá crescendo. Tô vendo aqui um teste que eu fiz de uma ferramenta nova de prescrição de pulverização. E ó, o resultado tá muito melhor do que eu imaginei. A senhora devia colocar fio de Viu na sua fazenda. É, Jorge, minha fazenda digital faz é tempo. Se quiser umas dicas de fio de Viu, passa lá. Pensando que eu comecei ontem. Com fio de Viu é assim, você conecta e evolui. Viu é assim, você conecta e evolui.